Desenvolvimento Saí do mesmo princípio de movimentação Dedicatinho Jogou para ele Tiro Contor está comigo Ele está no mobilização Porque está lido de estafarão Mas não dizeste Nós temos que dar o ponto de agora Então eu não vou tirar dele Estou utilizando a ela Apertou um pouco de pressão dele, aqui, é diferente, o outro tiro, já contou, saiu do mesmo princípio de mobilização, deu um gatilho, jogou para ele, tiro, contou ele está comigo, ele está em mobilização, o cristalinho desesperado, mas se quiser, posso tentar um pouco agora. Não vou tirar dele, estou utilizando ela para apertar um pouco de pressão dele, aqui, é diferente, o outro tiro, já contou?